Jogue esse diabo Olha o patacoa dele rodando aí E quando acabar Joga o Pix aí do meio Joga aí Quando ia passar o Pix aí Joga aqui Joga aqui Joga aqui Acabou Acabou! 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 Deixa de ferro agora! Acabou! 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 Vamos de pedra! Acabou! 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 Aoربar! E aí! Vamos, amaique! Vamos, amaique! Vamos, amaique! Vamos, amaique! Fim bien! Sextra é o t Keep your wind, masih está o rim. É já xei o impec! E aí, Lula! Que amor! Louro 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 Que amor DJ André Voore Incho Saço da Béa Abril Louro Olha a ben�inoất Vou dar o braço do rapuso Louro Louro Que amor Que amor Louro 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 Ai eu falei Vai, vamo embora, vamo embora, vamo embora Malô, obrigado, carinha DJ André Rô E o chonzaço da negra brisa no sol Malô, Roupilho Olha só o cérebro, só E volta pra ver, que Jesus quer Alô, Roupilho Alô, Roupilho Alô, Roupilho Aí, ó, velho Muito, Roberto Tudo de sossega, viz você quer Alô, Roupilho Alô, Roupilho Alô, Roupilho Alô, Roupilho DJ André Rô E o chonzaço da negra brisa no sol Alô, Roupilho Alô, Roupilho Alô, Roupilho Alô, Roupilho Olha esse doutor aí, ó. Não, 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 não. Tá me parado, amor. Agora eu não tava arrumado, viu, João? Alô, Júnior. Explosiva. Timber. Valeu! Mas... Esse pequeno é um... É um dos melhores da música. Vale, tá caiaço, não será? Não, 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 não. Sai de parada, né? Sai de parada. Deixa eu chamar a galera pra cantar comigo aí, ó. Vinha, 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 vinha... Daiane tá demais. Pai... 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 Oh... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O homem do refugio aí na Águia O homem do Red Bull Tanto rasa pra todo mundo aí Muita gente pegando asa E muita gente pegando o ar também Do rever aí A água não pode pegar a água não pode pegar a pilha Né É isso aí Pedro Se pega a asa e pegar a pilha Ele não é um diabo pra A pilha de gente que mata o jovem É Vamos lá, vamos ao vivo Vamos dançar reggae com amor Segunda versão Segunda versão Segunda versão Segunda versão Porque lá tem mais uma regra acertada A briga, brisa do sol Êêêêê Dança reggae com amor Vamos lá E aí Com a reggae Segunda versão Segunda versão Segunda versão E aí Com a reggae E aí Com a reggae com amor E aí Com a reggae com amor Com a reggae Com a reggae Com a reggae Com a reggae E aí Com a reggae 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 Na doze de uma arreira Não sei, não sei Só que não vai ficar de fora Nasda a reggae No doze Aí meu rio Vai E vai que a reggae Música 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 Eu vou te deixar Ó o teu Paraíso, cadê o bobofão? Cadê seu bobofão? Cadê? Ui! E nossa reggae passou E nossa cor, torce Essa questão é mais uma exclusividade Pega a brisa no sol E essa silva está em um jogo Paraíso, cadê? E a lei é ladrão E se conhece? Eu vou te deixar Eu vou te deixar